Nós queremos registrar aqui, mais uma vez, no plenário do Senado, que nós estivemos no último final de semana numa audiência pública no município de Rorainópolis, no sul do Estado, e tivemos a oportunidade de discutir junto com os produtores rurais, com as famílias das vicinais, das vilas daquele município, a questão energética do nosso Estado, que é grave, que é preocupante, e que a gente vê que em todas as manifestações são no sentido de mostrar claramente que a conta de luz é muito cara e o serviço de fornecimento de energia é muito precário. Foi uma unanimidade, toda a população, os produtores rurais, as mães de famílias, todos reclamando da mesma coisa. Conta de luz muito cara, fornecimento de energia muito precário, e assim continuou o desconforto geral da população do meu Estado. Isso que ocorreu em Rorainópolis ocorre na grande maioria dos municípios do nosso Estado. E para piorar a situação, nos últimos dias, uma série de apagões causou enormes transtornos no Estado inteiro, em todos os 15 municípios de Roraima. Um fim de semana de muito calor, as pessoas sofreram sem poder usar ventilador, perderam alimentos, estragaram o eletrodoméstico, foi assim um caos completo. Uma situação muito grave, muito preocupante. E a causa dos apagões é conhecida de todos. Roraima é o único Estado do país que não está interligado ao sistema elétrico nacional, por isso depende da transmissão da energia de guri na Venezuela. Então, ao todo, senhor presidente, foram 22 horas sem receber energia da Venezuela. Isso provocou apagões seguidos. Imagine, senhor presidente, 22 horas sem fornecimento de energia da Venezuela. Eu queria aqui ser solidário com os cidadãos que foram prejudicados pelos apagões dos últimos dias, que é a grande maioria da população. que o Roraimense paga essa conta de luz cara. Muitos sofreram aumentos abusivos na conta, apesar de só usarem geladeira, ventilador, televisão. E eles merecem um serviço de melhor qualidade. Isso foi cobrado insistentemente à Eletrobras no momento em que se realizou essa audiência pública. E aqui eu quero registrar e parabenizar o vereador Márcio da Alba, vereador lá do município de Roraimense. Também quero aqui mostrar minha solidariedade com os produtores rurais do município e do interior, do modo geral. Eles reclamam que a Eletrobras contratou uma empresa terceirizada para cobrar as contas de luz atrasadas. Quanto mais essa empresa cobrar, mais ela lucra. O resultado é que produtores honrados, gente de bem, têm a energia cortada por conta de pequenos atrasos. Essa insensibilidade está prejudicando a vida de quem produz riqueza honestamente em Roraima. Ora, todos sabem que a solução para o problema energético em Roraima e a única solução viável e sustentável é a integração de Roraima ao sistema elétrico nacional, através da construção do União de Tucuruí. Não é seguro ficarmos dependentes da Venezuela para ter energia. Também não podemos contar apenas com as termoelétricas, uma forma de energia cara e ineficiente. As termoelétricas podem, no máximo, ser um quebra-galho e não um padrão para o abastecimento de Roraima. Roraima poderia já estar interligada ao sistema elétrico nacional. A conclusão da obra do Tucuruí estava avançada, evoluída no governo anterior. Os entraves à obra estavam praticamente resolvidos. A FUNAI encaminhou a carta de anuência para o IBAMA em 25 de novembro de 2015. Essa carta de anuência é um documento indispensável para a obra de acordo com a lei. Dias depois, em 9 de dezembro de 2015, o IBAMA expediu a licença prévia para a obra também. Essa licença foi publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2015. Ou seja, o governo federal tinha feito tudo o que era necessário para iniciar a construção do Linhão de Tucuruí. Mas aí o Ministério Público Federal do Amazonas ingressou com uma ação alegando a necessidade de nova consulta aos indígenas e obteve a liminar. Então, nós reunimos os parlamentares todos de Roraima e recorremos mais uma vez ao governo federal. E definiu-se que o Ministério das Minas e Energia e o Ministério da Justiça criaria uma força-tarefa encarregada de um menor espaço de tempo possível obter um acordo que possibilitasse a retomada dos trabalhos do Linhão. Mas, infelizmente, em maio de 2016, veio o golpe parlamentar, o processo foi interrompido, e essa demanda do Linhão saiu da agenda do atual governo, que tem outros interesses distintos do interesse da população de Roraima. Mesmo sendo oposição ao governo atual, nós temos reivindicado que a obra do Linhão de Tucuruí seja retomada o mais rapidamente possível. Já estivemos com o Ministro das Minas e Energia, a quem explicamos a forma como se agravou a deficiência do setor energético de Roraima, com a redução do fornecimento da usina de Guri, que garantia 220 megawatts e baixou para 95 megawatts. E, por conta disso, senhor presidente, nós temos que recorrer ao aumento do fornecimento de termoelétricas, que, sabidamente, fornece uma energia cara e ruim. E nós sabemos que tem gente por trás do fornecimento de energia pelas termoelétricas. Lamentavelmente, há interesse, sim, em manter a situação de Roraima da forma como está, para que as termoelétricas assumam definitivamente todo o fornecimento de energia, o que é muito ruim, o que é muito negativo, e nós vamos lutar contra isso. Roraima só poderá ter energia segura, confiável, quando tivermos efetivamente construído o Leão de Tucuruí. Roraima não quer e não precisa da energia de termoelétrica, que é caríssima, e que custa mais de 26 milhões mensais aos cofres do... Roraima não quer e não precisa da energia de termoelétricas.